Jornal da Manhã. Vem aí, mais uma atração da sua Rádio Globo. Você faz o programa com a gente. Vamos juntos curtir. A Rádio Globo traz para você mais um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade. Manhã da Globo começa. Com alegria e sem pressa. Um show de notícias chegando a você. Manhã da Globo. Manhã da Globo. Oferecimento Esmalte e Dote. O esmalte que acompanha você. Manhã da Globo. Bom dia, bom dia, bom dia. Na Rádio Globo. Dez horas e sete minutos. Bom dia, Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. Quinta-feira, vinte e um de abril de dois mil e dezesseis. Está começando na Globo Natal. Mais uma Manhã da Globo aqui na maior audiência do Brasil. Brasil! A partir de agora, Bolsa de Empregos, Bolsa de oportunidades, o dia em que você nasceu, Cidadão Globo, cuidando de você, a música inesquecível do dia, a procura da felicidade, a sua participação pelos nossos telefones quarenta zero meia meia um eitenta ou quarenta zero meia meia um eitenta e cinco e o show de informações pra você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Ligado na Globo, você sabe tudo. E hoje, primeira participação nesse feriado, Levi Araújo, bom dia. Bom dia, bom dia, Duarte Júnior, bom dia, França Júnior. Vamos falar a vocês com relação a tabelas de pagamentos. A começar pelo pagamento do Bolsa Família, hoje não tem pagamento, só amanhã, terminação número cinco. Teremos também o pagamento da Previdência e Assistência Social, INSS, começa segunda-feira, terminação número um, quem ganha até um salário mínimo. A todos, muita luz, muita paz. Que Jesus abençoe a todos vocês. Bom dia, França Júnior. Ok, Levi, daqui a pouco, mais informações pra você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. E homenagem ao mineiro, né, já que hoje é dia vinte e um de abril e o mineiro chamado Tiradentes está em evidência, pelo menos na lembrança, na memória daqueles que gostam de história, uma homenagem a um mineiro também chamado Beto Guedes, numa canção que ele fez, na verdade era uma homenagem, né, póstuma a John Lennon, em que ele fala de uma bala disparada por um qualquer, que aqui ele chama de canalha, e que teria matado um rei. Que ele diz até um determinado momento da canção, me diz como pode acontecer um simples canalha mata um rei em menos de um segundo. Beto Guedes em Canção do Novo Mundo. Dez horas, quatorze minutos, nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Rádio Globo. Estamos apresentando... Manhã da Globo. Com Duarte Júnior. Manhã da Globo. Oferecimento Esmalte Dot. O esmalte que acompanha você. Manhã da Globo. Bom dia, bom dia, bom dia. Na Rádio Globo. Show de notícias agora ao vivo, pra você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Lembrando pra você, nesse feriado de 21 de abril, que os ônibus estão utilizando a tarifa reduzida, tá? Com o desconto de 50%, você paga hoje R$ 1,45. Agora um detalhe, né? Lembrando sempre que a tarifa social só é válida para pagamento em dinheiro. Portanto, o sistema de transporte público de Natal, operando hoje na tarifa social, tá? E os trens, nesse feriado, funcionará através do projeto Trem da Praia. Com quatro viagens na linha Norte, Ceará-Miri e Natal, e mais quatro na linha Sul, Panamiri e Natal. Ok? Amanhã, sexta, o sistema de trens volta a operar normalmente. Tá bom? Você sabe de tudo no Manhã da Globo. 10 horas, 19 minutos. Acompanhe aqui no Manhã da Globo os trabalhos da Câmara Municipal de Natal. Olha, a Câmara está se preparando para realizar um novo concurso público para a guarda legislativa. Já houve, por meio de dispensa de licitação, a escolha da Compev para ficar responsável por todas as etapas do certame. E, de acordo com informações que a gente tem da assessoria de imprensa da Câmara Municipal de Natal, o edital deve ser divulgado ainda esse ano, mas ainda não foi definido o número de vagas. Tá? Nós não temos ainda como disponibilizar para você por isso. Mais detalhes do concurso serão delimitados após a assinatura do contrato de prestação de serviço com a empresa organizadora. O documento ainda mostra que a gestão do cargo de guarda legislativo municipal tem por finalidade ZELAP do patrimônio da Câmara Municipal de Natal, contribuir para a manutenção da integridade física dos funcionários e vereadores, etc, etc, etc. Portanto, fique na expectativa, tá? Qualquer informação nova com relação a esse concurso, nós divulgaremos aqui no Manhã da Globo, junto com as informações, né, do que ocorre, do que acontece na Câmara Municipal de Natal, ok? Você está na Globo! Esmalte Dote da cor dos seus sonhos. Com a linha de esmalte Dote, você faz sucesso, inclusive de vendas. Ligue para o Armazém Paulino e saiba tudo que você precisa saber para você ser também uma vendedora, um vendedor de esmalte Dote em qualquer lugar em que você se encontre aqui no Rio Grande do Norte. 3421-1341, 3421-1341, esmalte Dote da cor dos seus sonhos. Se aproveita hoje, feriado, né, dá uma passadinha lá no Betos, lá na Zona Norte, na Avenida Maraguape, no Panatis, com super promoções do Betos e qualquer pedido, anote aí 3214-3373-3214-3373. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Promoção antecipada para o Dia das Mães, na H Bonita. Rasteira por apenas R$ 29,99. Bolsa em couro fino a partir de R$ 69,99. Vestido longo a partir de R$ 29,99. Blusas a partir de R$ 16,99. Bolsas da forte couro a partir de R$ 199,99. Saia longa em tecido por apenas R$ 29,99. Sapatilha da forte couro por apenas R$ 99,99. A vista no cartão, você compra na promoção H Bonita, seu novo estilo de vestir. Rua Felipe Camarão, centro, ali por trás das casas. Cardoso, fácil de chegar. 321-9061. 321-9061. Show de notícias agora ao vivo, para você saber de tudo, aqui no Manhã da Globo. Dia de Tiradentes, celebrado desde 1965, como feriado nacional. Uma forma de homenagear um importante personagem da história do Brasil, Joaquim José da Silva Xavier, morto em 21 de abril de 1792. E rememorar, né, para quem gosta de história, os acontecimentos que configuraram a Inconfidência Mineira. Com esse feriado, bancos, repartições públicas, escolas, universidades, comércio de rua, estão fechados na capital patrimônio, nessa quinta-feira. Os shoppings funcionam, mas em horário diferenciado. Segundo informações que a gente obteve na CDL, que é a Câmara de Dirigentes Logistas de Natal. Ok? Então, hoje um dia diferente, né, um dia atípico. Agora, supermercados funcionando hoje em horário normal. Não houve mudança no horário de funcionamento dos supermercados. Já falei da tarifa social hoje em vigor nos ônibus. E... Deixa eu ver o que tenho mais aqui para você. Olha, Zona Norte, lojas fechadas, centro da cidade também, Alecrim também, comércio de rua, sem funcionamento. Alimentação e lazer do Midway, a partir das 11 até as 22. As lojas e departamentos no Midway, de 13 às 21. E as demais lojas de 15 às 21. Você que gosta de dar uma passeada no Natal Shopping, alimentação e lazer abre agora às 11 e vai até às 10 da noite. Lojas Âncoras, das 12 às 22. Mega lojas, das 12 às 21. E demais lojas e quiosques, das 14 às 21. Você que gosta de dar um rolê ali no Pra Shopping, alimentação e lazer a partir das 11. Lojas e quiosques, de 15 às 21. O Cidade Jardim, alimentação a partir das 11. Lojas e quiosques, das 15 às 21. Via Direta, vai abrir alimentação e lazer, das 12 às 22. Agora, as lojas e os quiosques do Via Direta, abertura facultativa. Você da Zona Norte. O Norte Shopping, lojas e quiosques, das 15 às 21. Tá? 15 às 21. Alimentação e lazer a partir das 11 até as 22. Os cinemas dos shoppings, conforme programação, não muda nada. E supermercado, já falei, as grandes redes, não mudou nada. O horário não mudou em nada. Das 7 da manhã até as 10 da noite, ok? Você sabe de tudo no Manhã da Globo. E vamos para o quadro, A Procura da Felicidade. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se felicidade. Você pode mandar a sua história, você pode abrir o seu coração, você pode contar para nós o seu drama aqui no quadro, A Procura da Felicidade. É muito fácil. É só você escrever aqui no nosso WhatsApp. Tá? 9-8749-5040. Muita gente pergunta aqui no WhatsApp, como é que eu posso contar? É fácil. Você entra no nosso WhatsApp e diz, eu quero participar do quadro, A Procura da Felicidade. Ou então, eu quero contar a minha história. Aí você fala, os detalhes eu vou pedindo para você, né? Até o momento que a gente coloca no auço a sua história. Tá bom? E outra coisa, estou sempre lembrando, você pode escrever a história o que você quiser, né? Só agora no horário do programa. Você pode mandar a sua história de tarde, de noite, de feriado. Tanto faz. A história de hoje é de uma viúva, que foi casada por 39 anos. E lamentavelmente, após tantos anos de convivência, ela perdeu o companheiro há cerca de 4 meses. E ela me mandou uma história, na qual ela me faz uma pergunta. Ela me pede informações. Mas a questão aqui é o seguinte. Ela tem três filhas, bem-sucedidas na vida. Tá? Deixa eu perguntar para a filha dela que está acompanhando aqui. Ela está também. Minha querida, me diga uma coisa. Eu posso dizer a formação de vocês? Tem algum problema? Porque se eu disser a formação de vocês, vai identificá-las. Mas, claro, o que ela está querendo não é nada, né? Sua mãe não está querendo nada escandaloso. Sua mãe está querendo algo que hoje é muito estranho. Não é muito comum. Não é muito comum. Senhoras e senhores. Esta viúva de 56 anos. Que pode-se dizer acabou de perder o marido. Está pretendendo tomar uma atitude radical na vida dela. Radical. Se esta mulher conseguir ser o que ela está querendo, eu vou precisar perguntar para ela, eu vou precisar perguntar para ela se ela está consciente do que significa esse passo que ela pretende dar na vida dela. Senhoras e senhores, Adivinhe o que esta viúva está pretendendo fazer na vida dela. Ela está querendo entrar para um convento. Não, ela não quer namorar de novo, ela não quer casar de novo. Ela quer ser freira. Decisão difícil na vida de um ser humano. Difícil demais. Para ser freira, é preciso você preencher uma série de requisitos. Vou ser sincero com você. Não é fácil se tornar freira. Não é fácil. Nem pense que é fácil. Mas eu queria perguntar para você, meu amigo, para você, minha amiga, eu não sei nem o que dizer porque o seguinte, eu não sei, eu não conheço o coração de ninguém. Não conheço nem o meu. Por instantes eu pensei, por instantes eu pensei, que ela está muito decepcionada porque ela perdeu o marido há poucos meses e deve estar sofrendo muito de solidão. O esposo dela faleceu de infecção generalizada. Ele fazia hemodiálise e infeccionou o catéter. Quem fazia hemodiálise e sabe o que significa isso. A filha dela está trabalhando, a que mandou a história, mas ela está em casa ouvindo. Minha querida, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Estou vendo aqui a foto da família. Família bonita, hein? Mas que família... Mas seus pais capricharam, hein? Mas o que é que é isso, rapaz? Minha querida, deixa eu perguntar para você. Deixa eu ir para o telefone logo. Vou fazer uma pergunta para ela daqui a pouco. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? O que é que está falando, hein? Minha querida, o que é que você acha de uma mulher após quase 40 anos de casamento e após a perda do seu amado, resolver passar o resto da vida no convento? Eu acho que dependendo de cada um, tem um gosto diferente, mas eu acho que isso não é o caso, não. Para resolver o problema dela é muito difícil, muito exquisito. Ela viveu essa vida dela normal do jeito que está, deve passar a frente. Ela acha que é melhor assim, mas eu mesmo não ia, não. Não, não acho que eu for, não. Deus me perdoe, não. Eu não acho que eu for, não. Você não acha, não? Eu não acho que eu for, não. Se é freira, não. Não sei que eu for, não. Mandei ela tomar o domínio dela de alguma maneira, não vai ver a vida dela, que eu consigo, filho, se ela tiver. Ok, obrigado, querida. Olha, primeira opinião, nada otimista, minha querida, para você tomar essa decisão. Você sabia que para ser freira você tem que, de certo modo, abrir mão dos filhos? Eles exigem que seus filhos sejam até de maior? Porque não pode ter responsabilidade, não. É só com Deus. É só Deus na causa. Acabou o filho, acabou o casamento, não pode estar casada, não pode estar enrolada, não pode nem estar endividada. Freira para ser freira, não pode nem ter dívida. Porque não pode. De repente vai olhar um oficial de justiça a cobrar a freira. Aí a irmandade vai dizer, não, não vamos pagar isso aí, não. Ela assinou aqui um documento dizendo que não devia nada. É dose ser freira, é dose, não é fácil não. Por quê? É. Alô, bom dia. Bom dia, Cris, tudo bem? Ô, minha querida, você tem quantos anos, Cris? 41, do ano. Você toparia entrar para o convento, não? Dó, se eu não sei, sabe que estou vivo também, né? Sim. Então, como eu, minha esposa morreu, eu tive o mesmo pensamento que essa moça aí, a mesma coisa, Duarte. Ah, você pensou em ser freira também? Duarte, a maioria das mulheres que perdem o esposo e ficam sozinhas, solitárias, não é isso? Sim. Tem esse pensamento, a maioria, não é todo mundo assim, tem esse pensamento de ir para um concurso. Como eu tenho um filho na época que era novo, né, bebê, então eu fui recusada, aqui tem que abdicar de tudo, de tudo. E mesmo antes de eu ter me casada, quando eu era criança, eu sempre dizia para minha mãe, mãe, eu quero ser freira, eu nunca vou me casar. Duarte, desde que eu era de criancinha, eu sempre tive a vontade de ser freira. Então eu acho que essa vontade de ser freira também vem de passados, eu acho, né? Sim. Aí como ela perdeu o esposo dela, aí aquela vontade dela do passado, eu acho, isso é a minha opinião, aflorou. Só que para ela ir para um convento e abdicar do espírito, ela não vai ter sossego, nunca mais na vida dela, porque acaba filho, acaba tudo, é só Jesus e mais ninguém. E ela passa um ano lá dentro, como novista. Aí após um ano, é que a madre vai chegar para ela, perguntar isso que você quer, ela vai dizer eu sim ou não. Na minha opinião, ela deveria dar mais um tempinho, porque é recente, ela está muito machucada, emocionalmente, ela tem as filhas dela, que são bem de status, bem de vida, entendeu? Ela dá mais um tempo, ela vive o luto dela, a negação, né? Ok, minha querida, ótimo feriado para você. O Vicente está perguntando se não era um sonho dela, do passado. Tem muita gente perguntando isso, a Cris falou também nessa ideia. Eu acho, sabe, que ninguém resolve ser freira de um dia para outro. E ela me mandou aqui um áudio, que eu estou perguntando a filha dela, minha querida, eu posso passar no ar o áudio que ela mandou? Porque até o áudio eu preciso pedir permissão à pessoa que manda a história. Porque se eu não estou enganado, no áudio que ela mandou, ela fala nisso, ela fala que era um sonho dela, que ela não resolveu agora porque o marido faleceu. Tá? Então, minha querida, porque a filha dela está trabalhando, mas está acompanhando. Se você me autorizar, eu passo o áudio dela, é um áudio pequeno, é curto. Se eu não estou enganado, ela falou exatamente isso. Alô, bom dia. Bom dia, Eduardo. Oi, Aziel. Tudo bem, amigo? Tudo bom. Meu amigo, o que é que você acha de uma mulher que tem três filhas, de repente, resolver ir para o convento? Duarte, é que nem o Cris falou agora, que seja um sonho dela, de criança ser, entendeu? Mas, assim, eu não vejo o momento oportuno. Tá entendendo? Ela tem que curtir o luto, porque teve uma perca recente. Tá entendendo, Duarte? Sim. Não adianta se precipitar. Tá bom? Tá certo, amigo. Obrigado. O Aziel está pedindo cautela, né? O Aziel não disse que sim, nem que não, mas que talvez seja que ela ficou muito solitária. Você perder um companheiro de quase 40 anos não é fácil, não, viu? Não é brincadeira, não. Alô, bom dia. Quem fala? Às 10 horas e 39. Oi. Quem fala? Alô? Bom dia, Duarte. Bom dia. Quem fala? Maria José do Doutor. Muito bem. Minha querida, e você? Qual é a sua opinião? A minha opinião, Duarte, é que ela, se eu fizer essa escolha, é uma escolha muito bonita. E ela acha que já viveu, tinha de viver, os filhos já estão crescidos, criados. Sim. Então, eu acho que é uma boa escolha. Você quem procura desde lá, tem tudo. Sim. Então, se ela estiver preparada, você acha que é uma boa ideia? Acho que sim, Duarte. Tá certo. Querida, muito obrigado. Um ótimo feriado pra você. Ligue sempre, viu? Até logo, Duarte. Sempre que conseguir uma linha, eu tenho o prazer de conversar com você aqui, ao vivo. Tá certo? Ela tem 56 anos, tem três filhas, muito bonitas, por sinal, todas formadas, e perdeu o companheiro dela há pouco mais de quatro meses, né? Ele era um paciente renal, fazia a maior diálise, infelizmente, pegou aí uma infecção generalizada por conta do cateter, é um equipamento que é utilizado pra fazer a maior diálise, e aí, ele faleceu. E ela me perguntou, Duarte, é possível uma mulher de 56 anos entrar para o convento? E eu tenho aqui, aliás, não só pra ela, atenção mulheres que têm vontade de entrar para o convento. Ainda hoje, ainda hoje, no quadro A Procura da Felicidade, eu vou dar detalhes do que precisa pra você se tornar uma freira. Não é fácil. E, aliás, não é só uma questão burocrática não, tem que ter muita convicção, tá? Homem, nunca mais, né? Os padres sabem disso. Os padres fazem o voto de castidade, alguns de uma maneira, assim, muito precipitada, muito pela emoção, e depois ficam fazendo besteira por aí, né? Aí, a imprensa divulga, escandaliza a igreja. Eu sei que a igreja que criou o voto de castidade por interesses financeiros, eu sei disso. Não foi Jesus que mandou, nem Deus que mandou. Até o próprio apóstolo Paulo disse, se é pra ficar se inflamando por aí, subindo pelas paredes, é melhor casar. Até Paulo disse isso, né, o apóstolo. A igreja inventou essa história de celibato por outras razões, que é pra o padre não ter herdeiro, não bater ninguém na porta da igreja querendo herança do padre, né? Você vê que os padres, eles não têm direito a nada, eles têm, eles têm do que viver, a igreja os disponibiliza uma vida, eles têm a casa paroquial, eles têm carro, eles têm comida, eles têm, o padre, ele tem tudo, agora nada é dele, que a igreja não é boba, né? A igreja não vai, não vai querer que apareça um herdeiro do padre querendo uma herança aí. Igreja não dá herança pra ninguém. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Ricardo. Oi, amigo. Você fala de onde? Paz Sara. Paz Sara. É, e qual é a sua opinião? Se ela sentiu chamar, no coração de Deus, que ela faça um vocacionário que seja feliz. Ok. Só isso, amigo. Obrigado pela sua participação. 4006-6180 ou 4006-6185. Ela tem 56, ficou viúva agora há poucos meses, e ela disse, Tuarte, eu quero ir, eu quero ir pro convento. Quero ir pro convento. Ela, ela disse, só não vou se não puder, porque não sei a idade, eu já andei aqui pesquisando, tem convento que não aceita não, viu? Tem convento que não aceita mais de 40 não. Não sei qual o motivo, né? Talvez ache que o mais jovem vai ter mais tempo para produzir, fazer mais disponibilidade para trabalhar, lá o negócio é complicado. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É Maria. Maria, você fala de onde? Nova cidade. O que é que você acha de uma mulher nos tempos de hoje querer entrar para um convento? Eu acho lindo. Eu mesmo já convivei na igreja, desde pequenininha, convivei muito tempo, é muito bonito e eu acho que ela deve se aceitar que ela, ela deve ir, porque ela não vai perder nada, porque ela está querendo estar junto com Jesus, né? Sim. Porque eu acho, eu acho muito bonito a ideia dela. Eu pensava que ela estava, porque o esposo dela faleceu, eu pensei que ela já estava atrás de outro namorado, mas não. Então, eu estou achando muito bonito a ideia dela, porque é bonito que eu já convivei, saí, mas me arrependi, e eu vivo na igreja direto, eu convivo na igreja. Mas, para mim, ser freira, eu acho bonito, mas, para mim, eu não quero mais conviver. Tá certo. Mas, eu acho bonito a ideia dela, porque ela está demonstrando que é amar o marido dela. É verdade. Querida, muito obrigado pela sua opinião, tá? Um bom feriado para você, ligue sempre. Meu amigo, Nailson está dizendo, minha opinião é que ela deve ir, ser freira, se o convento aceitar, é claro. Eu conheço um padre que entrou no seminário com 50 anos depois que a esposa faleceu. Ele se ordenou com quase 60. e tem três filhos. Hoje é um grande padre. Ok. Alô, bom dia. Bom dia, Duarte Júnior. Bom dia, Francis. Bom dia, ouvinte da Globo. Ronaldo Tavares. Duarte, bem rapidinho, com a sua permissão, eu quero dizer que nós estaremos apresentando o Conselho da Pessoa com Deficiência do município de Natal, em Brasília, a partir de domingo até o dia 27. Então, aqui eu mando um abraço ao prefeito Carlos Eduardo. A única pessoa de Natal que vai representar o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência é Ronaldo Tavares. Isso é ponto. Depois, dizer que o nosso Facebook é Ronaldo Sosserni Tavares. Sosserni se escreve S-O-C-E-R-N. Ronaldo Sosserni Tavares. Está interligado com a Câmara Municipal, inclusive, que você tem feito comercial. E, respondendo agora diretamente a sua pergunta, ela está absolutamente certa. é o livre-arbítrio, é uma vontade dela, os filhos já estão criados, e nesse mundo que a gente vive, ela perdeu um grande companheiro. Não tem muita coisa boa sobrando, não. Ela siga o sonho dela, vá em frente e não abra mão, porque o namorado que ela está querendo arranjar, esse vale a pena, que é Jesus Cristo. E depois, finalizando, dizer que a sociedade dos cegos do Rio Grande do Norte não pede ajuda nas redes sociais. Bom dia. Ok, Ronaldo. Um abraço. Obrigado pela sua participação. O áudio dela, o áudio que ela mandou, que eu não coloquei no ar, porque a filha dela ainda não respondeu aqui, no áudio ela diz que sempre quis ser freira. Apesar de ter casado cedo, ela diz que desde jovem quis ser freira. Se a filha dela me autorizar, eu coloco no ar para você ouvir a própria voz dessa senhorinha. Pois é. Alô, bom dia. Quem fala? Marília. Ô, querida, fala de onde? Da Zona Norte. Da Zona Norte. E você? Você incentiva essa senhora a ser freira ou você acha que ela deve pensar um pouco, já que ela talvez esteja muito sofrida pela perda do marido? Duarte, eu acho que ela deve pensar um pouco mais, porque está muito recente que ela perdeu o esposo, né? Aí não deu tempo ela pensar bem assim se ela quer mesmo ou não nessa estrela. Mas se é uma vontade dela, vá fazer a vontade dela, né? Ok. Inclusive as filhas, pelo que eu entendi, as filhas não vão colocar nenhum obstáculo, né? O que ela decidir, as filhas aceitam. Olha aí, tá vendo? Estamos apresentando Momento de Fé. Olha aí. Um abraço, querida. Obrigado pela sua participação, viu? Papai do Céu lhe abençoe. É. Vocação é uma coisa muito séria. Muito séria. Você sabe, eu fui criado pela minha avó. Minha avó é uma pessoa extremamente religiosa. Ela era religiosa demais. A minha avó era católica do pé roxo. A minha avó rezava a novena de maio, né? Todo mês de maio tinha novena lá em casa. O pessoal da vizinhança ia lá pra casa, ela tinha um altar, né? Eu fui, eu... Eu tive que aprender ladainha, a ladainha em latim, né? Eu tenho raiva porque eu esqueci, rapaz. Eu lembro só de alguns trechos. Santa de Gênero, entre ora pro nobis, ora por nós e ora pro nobis. Eu sabia ladainha em latim. E minha avó, o seno da minha avó era que eu fosse padre. Eu fiz minha primeira comunhão, acredite se quiser. Se você pensar que é mentira, vá na catedral velha, tá lá. Eu fiz minha primeira comunhão com cinco anos de idade, que era proibida. Não sei se agora é permitido. Não tinha como fazer com cinco anos. E o Monsenhor Pedro Moura, acho que era esse o nome dele, ele disse pra minha avó, olha, o seu neto é uma criança. Ele não sabe de nada. Aí a minha avó disse o quê? Sabatine ele aí. Pergunte a ele. Eu fui sabatinado. Eu fui submetido a um questionário. pra poder fazer primeiro comércio de cinco anos. Mas, eu digo, vocação é vocação. Eu não tinha vocação pra isso. Porque enquanto nós tava lá na ladainha de maio, eu tava de olho nas meninas da vizinha. Aí eu disse, esse negócio não vai dar pra mim. Não adianta eu querer ser padre. Não dá. Não é? Aí eu acho que eu fiz certo. eu fiz certo. Eu tenho levado uma vida procurando ser o mais correto possível. Porque correto, correto, nenhum ser humano consegue. Respeitando o meu semelhante. Amando as pessoas na medida do possível. A gente não consegue amar todo mundo. Cristo mandou amar todo mundo, mas a gente não consegue. Mas eu acho que eu fiz a decisão certa. Eu acho que o importante é você decidir por aquilo realmente que você está convicto. Eu pensei assim, eu digo, que não dá pra mim ser padre. Eu criança já pensava isso. Criança que eu digo que é com 5, 6, 7 anos. Não dá. Eu vou me interessar pelas meninas, eu vou querer mexer no negócio lá das coisas. Eu não vou fazer isso. Então, acho assim, é importante, você tem que ser honesto com você mesmo. Se não dá pra você, não se meta, não invente. porque depois você vai passar constrangimento, você vai provocar constrangimento nas instituições. então, é isso. Alô, bom dia. Quem fala? Não estou ouvindo vozes. Alô? Ah, agora estou. Quem fala? Pois não. Olha, eu sou de Candelar, eu não quero me identificar. Sim. Foi uma das coisas mais lindas que eu já vi no seu programa, do Arthur Júnior. Por quê? Siga em frente. Sim, ela só comenta essa decisão dela. esposa de Cristo, coisa mais linda do mundo. Ok, querida. E o esposo dela lá no céu está satisfeitíssimo, viu? Obrigado, querida, pelo seu carinho. Ligue sempre, viu? Um abraço. Gosto muito do seu programa. Obrigado. Bom feriado pra você. Olha, a filha dela me autorizou. Ela disse que a mãe dela autorizou. Vocês querem ouvir a voz dela? Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir a voz dessa pretendente a uma vaga no convento. Ouça aí, ó. Oi, Eduardo. Tudo bem? Eu sou, eu gosto muito de você e eu quero que você me dê um conselho. Olha, minha esposa morreu, vai fazer quatro meses. E sempre eu tive vontade de ser freira quando jovem. E nunca tive a oportunidade. Aí eu gostaria de saber se eu tenho 56 anos e com essa idade se eu posso ser freira. E como é que eu posso fazer? Prazer pra ser. Ok. Tá vendo? É isso que a gente tá vendo aqui, querida. Daqui a pouco, daqui a pouco, eu vou dar informações importantíssimas pra quem tem vontade de ser freira. Vocês vão ver que não é fácil. Alô? Alô? Quem fala? É Maria. Você fala de onde, Maria? Cidade Nova. Você quer dizer o que pra essa nossa querida amiga? Eu quero dizer pra ela que ela realiza o sonho dela. Porque é a coisa mais linda. Porque eu... Nós vamos se encontrar lá. É só ela ir na... É só ela ir lá no convento que a freira fala pra ela como é que ela vai seguir. Que ela tem que estudar, a gente tem que ficar lá. E é muito bonito. Eu digo pra ela que ela vá. Porque a gente é quase da mesma... Eu tenho uns 50 anos e vou. Porque eu desde pequena que eu... Eu já tive. Eu já tive na igreja. Eu já tive no convento. Convido com a freira. Ah, sim. Eu já tive. Foi mesmo? Foi. E é muito bonito. A gente são muito unidas. É bonito demais. Siga ela que siga. O destino dela. Porque ela vai... Ela vai... Ela... Jesus levou o esposo dela. Então ele vai ficar muito satisfeito com ela. Ela lá no cantinho dela. Tá certo. E ela procurar outra... Outro companheiro. Que não... Porque se ela ama o marido dela. Se ela ama o marido dela. Então ela tá... Constante. Ama o marido dela. E vai seguir a Jesus. Que ela... Ok, querida. Papai do céu lhe abençoe. E lhe dê uma... Uma quinta-feira de feriado muito feliz. E você sempre que puder liga pra mim. Tá bom? Eu vou chamar o intervalo. Mas não se preocupe não. Que não terminou ainda não. Tá? Daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando... Com Duarte Júnior. Bom dia, bom dia, bom dia. Na Rádio Globo. Esmalte Estote. É da cor dos seus sonhos. E você pode comprar esmalte pra revenda. Esmalte Estote ali na Perfumaria Dois Irmãos. Na Avenida 10, no Alecrim. Quase em frente ao Shopping 10. Mas que tem também... Que tem também... Gel Mundial. Legítimo gel pra massagem. Que tem gel de alecrim. Tudo pra você revender e ganhar dinheiro, tá? E claro, não podia deixar de ter. Esmalte Estote. 322-310-01. 322-310-01. Acompanhe os trabalhos da Câmara Municipal de Natal. Você pode acompanhar no Facebook. Facebook.com.br C-M-N-A-T-R-N. Tá? Câmara Municipal de Natal. Você pode acompanhar também no Twitter. Twitter.com.br Câmara Nat. E o site, né? Da Câmara Municipal de Natal. Face, Twitter. Aqui também no Manhã da Globo. Tudo que você precisa saber. Sobre a Câmara Municipal de Natal. Também aqui no Manhã da Globo. E agora... Globo no ar daqui a pouquinho. Olha, daqui a pouco... Daqui a pouco... Nós vamos falar pra você... Quais são os requisitos... Pra você... Chegar, né? A entrar num convento. São muitas exigências, viu? Não é fácil. Eu acho que é mais difícil... Tem a ver com a sua vocação. Tá? Sem vocação... Não adianta. Você está na Globo! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. Bom senhoras e sete minutos. Vamos aqui no telefone com mais algumas opiniões. Porque daqui a pouco a gente vai pra definição aqui da história de hoje. Alô, bom dia. Bom dia, Eduardo. Quem fala? É Rosa de Pernambuco. Minha querida, bom dia pra você. Bom feriado. O que é que você tem a dizer para uma mulher de 56 anos que acaba de ficar viúva e quer entrar para o convento? Eu acho assim, Duarte. Se é vontade dela, ela deve ir. Até porque a filha dela já tem cada uma sua independência. São financeiramente, vive bem. E assim, a maneira dela não virar... Não é a palavra certa. Um peso pra essa família. Ela vai ter a vida dela, que é uma escolha dela. E vai ser muito melhor do que ela viver nessa... Como agora a gente tá vivendo, que não tem nada pra oferecer mesmo. Vai ser um lugar ótimo pra ela. Eu concordo demais com ela. Tá certo. Obrigado, querida. Nada. As filhas dela concordam, tá? Não vão se intrometer na decisão da mãe. Que muita gente tá perguntando isso. E outra coisa também. Olha, é... Ela foi casada por 39 anos. Ela perdeu o marido há 4 meses. Ele faleceu de infecção generalizada. Ela tem 3 filhas. Uma tem 24. Uma tem 36. E a outra tem 38. Uma é enfermeira. A outra é fisioterapeuta. E a outra é técnica em engenharia têxtil. Tá? Eu não sei se são casadas, mas... É uma delas que está acompanhando, pode responder. Mas casadas ou não, elas já são maiores de idade, já são formadas. E a questão é a seguinte. Minha querida, preste atenção você que mandou a história e qualquer outra amiga que tem vontade de ser freira. Acha que tem vocação pra ser freira. A decisão de fazer parte da vida religiosa como freira exige oração, pesquisa, discernimento. E só pra vocês terem uma ideia. Primeiro você tem que ser solteira. Aqui subentende-se que você já sabe que é preciso ser mulher e católica. Mas além disso é necessário ser solteira. Caso você seja casada, uma anulação reconhecida pela igreja católica deve ser obtida. Já as viúvas, que é o seu caso, são vistas como solteiras aos olhos da igreja. Então, não teria nenhum impedimento com relação ao seu estado civil, porque você é viúva. Ao tornar-se freira, você recebe um anel que demonstra o seu casamento com Deus. É por isso que você não pode ter outro relacionamento. O que seria considerado como uma distração ao chamado divino. Há limites de idade. A maioria das freiras, nos velhos e bons tempos, já vinha saída direto do colegial ou da faculdade. Saía do colegial, já ia para o convento. Hoje em dia, qualquer idade dos 18 aos 40, por aí, é aceita. Em certas circunstâncias, e dependendo da instituição religiosa, mulheres com mais de 40, também são aceitas. Você precisa, minha querida, fazer uma pesquisa para saber qual a instituição religiosa que aceita você com 56. Normalmente, a maioria das comunidades religiosas estimulam seus membros a terem ensino superior. Não que seja uma exigência, mas eles sugerem, eles estimulam que você tenha nível superior. A experiência de vida e a profissional também são levadas em consideração. Aqui eu estou percebendo que um convento, também, em certos pontos, é um lugar, como outro qualquer no mundo, em que, dependendo dos seus atributos, você poderá se posicionar melhor. Espere até que seus filhos alcancem maioridade, para aquelas que têm filhos menores, porque ao juntar-se com a comunidade religiosa, você não pode ter nenhum dependente. Muitas freiras têm filhos, mas todos adultos. Você continua sendo mãe, agora, dependente, você não poderá mais ter. Tá? Aí, é bom que você esteja em boa condição física e até financeira. Olha só. Você deve estar livre de dívidas e com a saúde em dia. A maioria das instituições religiosas preferem candidatas que não estejam envolvidas em outras pendências financeiras, por exemplo, as quais poderiam atrapalhar na devoção a Deus. Mas não é só por conta da devoção. Você deve aí uma bolada, vai ser freira, a cobrança vai atrás. Deixa eu ver mais o que eu poderia lhe dizer com relação a isso. Converse com outras freiras. Quanto mais mentoras para orientar e dar dicas, melhor. Tá certo? Fica mais fácil você decidir. Em geral, você pode optar por um dos três tipos de comunidades religiosas. Comunidades contemplativas. Comunidades apostólicas tradicionais ou não tradicionais. As contemplativas têm o foco na oração. É um estilo de vida mais sereno. Mais ligado à meditação. As apostólicas tradicionais trabalham com as áreas da saúde e da educação. Muitas freiras podem ser encontradas em escolas ou ajudando em hospitais ou postos de saúde. E tem também as comunidades não tradicionais que prestam serviço para os grupos mais marginalizados, como sem teto, presidiários e portadores de HIV, etc. Então, tem apostólica tradicional, tem não tradicional e tem as contemplativas que focam mais a oração. Você tem que ver na qual você vai se encaixar melhor. Você pode fazer pesquisa na internet ou pedir para que alguém faça por você, né? Para você. Tem mosteiros como o Mosteiro das Carmelitas, tem a Canção Nova, tem uma série aí no Brasil inteiro, não sei aqui quais teriam, aqui no Rio Grande do Norte. Frequente um convento onde a Madre Superior mora ou a comunidade religiosa mais próxima. Assim, você vai conseguir contato e informações sobre eventos que propiciarão mais contato seu com instituições. Na internet, você tem uma lista de cerca de 400 institutos religiosos e sociedades de vida apostólica. Você vai no Google e você digita, lista de ordens religiosas católicas, tá? E lá você verá o link para o site, lista de ordens religiosas católicas, tá certo? Aí você pode entrar em contato com as comunidades que despertaram o seu interesse. Cada uma tem suas especificações. Procura entrar em contato com dois ou três diretores, não apenas com um. E tem um processo de iniciação. Você vai saber tudo isso, né? A hora de começar o processo seletivo, juntar-se ao postulado. Aqui tem uma série de nominações mais para, né? Fazer os seus primeiros votos. Porque uma irmã religiosa, ela faz apenas votos temporários, que são renovados a cada ano, até o ato do ofício final. Isso vai demorar de cinco a nove anos, dependendo da organização. Não é assim do dia para outro. E aí você faz os seus votos sinais. Se você estiver pronta para fazer os votos permanentes, a igreja é nessa hora que você faz os chamados votos sinais. É uma cerimônia em que você recebe uma aliança e outros adornos simbolizando sua promessa para o mundo. Então, minha querida, o que eu posso te dizer é que o mundo, ele não nos oferece tantas coisas assim que a gente possa dizer assim, nossa, eu vou abrir mão de tudo. Mas o problema é que há pessoas que têm vocação para a vida religiosa e outras não têm. Você tem que ver, minha querida, com 56 anos, o que é que ainda lhe resta de expectativa pessoal para com o mundo. Eu estou entendendo que você não pretende mais se casar. Eu estou entendendo que a sua vida como esposa, como mulher de alguém, aquela mulher que quer um companheiro, eu estou achando que essa sua vida parou, terminou, quando o seu esposo faleceu. As suas filhas já estão criadas, já são adultas, já têm suas vidas, mas preste atenção. A sua relação com filhos e com netos será, a partir de então, uma relação um pouco diferente. Eles não poderão mais dispor de você para nada que diga respeito a questões materiais. você vai ser, continua sendo mãe, você continua sendo avó, eu não sei quantos netos você tem, se sua filha quiser me passar a informação agora, pode passar por gentileza. É uma decisão muito importante na sua vida. Agora, como você, como você já tinha essa vontade, isso não é de hoje, eu acredito que isso é um ponto muito positivo para a sua decisão. Está certo? E você tem a seu favor a concordância das suas filhas, que isso poderia ser um problema. Imagine você tendo um filho contra. Você ia para o convento, um pouco transtornada, um pouco constrangida, porque você ia deixar aqui fora um filho triste com a sua decisão. se suas filhas concordam com você e você está convicta disso, só falta você entrar em contato com uma instituição religiosa ou mais de uma e você realmente se informar de como é a vida lá dentro. É uma vida completamente diferente da vida aqui fora. Por mais humilde que você seja aqui fora, não se compara à forma humilde com a qual você vai se postar lá dentro. Para você ter uma ideia, até o número de peças de roupa, tem uma instituição que quando a moça vai se tornar novice, ela só pode levar quatro calcinhas. É no máximo quatro. É assim, tantas peças de roupa assim, 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 quanto chinelo, é uma vida realmente diferente. Então, para quem é vaidoso, para quem é vaidosa, é melhor não tentar. Essa história de jaqueta bonita, de bota, não sei de que, bolsa de couro de jacaré, acabou. né, Cefni, né, então, então, minha querida, eu lhe desejo sorte, eu lhe desejo, eu desejo que Deus lhe ajude nessa orientação muito importante, dessa decisão muito importante que você pretende tomar na sua vida. Eu quero lhe agradecer muito por você ter confiado ao programa, né, um pedido de ajuda no sentido de orientar, de esclarecer e de ajudar na sua decisão. Vocês vejam a importância desse programa, vocês vejam a importância desse quadro, a procura da felicidade. Essa senhorinha não procurou um padre para conversar sobre isso. Ela não procurou o bispo. Ela não procurou ninguém ligado à igreja, ela procurou a mim. Eu sou o quê? Eu sou um o programa, eu sou um quadro. Eu também sou composto das opiniões de vocês, que são muito importantes aqui. Então, vocês, ouvintes do quadro A Procura da Felicidade, vocês também estão de parabéns. Porque ela se valeu de nós para uma decisão tão séria na vida dela. Quando talvez fosse até mais fácil e mais prático, ela perguntar a um padre, ao pároco da comunidade dela. Vocês vejam, vocês vejam a nossa responsabilidade. Está certo? E antes de terminar, eu quero lembrar, se você está querendo fazer análise, você entre em contato conosco, que eu tenho algum horário disponível. Você que tentou fazer análise e não conseguiu, porque eu não tinha horário, eu estou com alguma coisa aí, pouca coisa disponível, mas se você quiser fazer análise, você entra aqui no WhatsApp, 987495040, que eu explico tudo para você. Está certo? Eu explico horário, eu explico onde é, eu explico como é que funciona, tudo. Está certo? O ouvinte aqui está dizendo, isso prova a credibilidade do seu programa. É verdade. É verdade. Isso prova também a importante, como é importante a participação de vocês. Porque quando as pessoas mandam as histórias para mim, para eu contar, elas dizem assim, eu queria muito saber a sua opinião e a opinião dos ouvintes. Está certo? As nossas opiniões se somam e a gente ajuda as pessoas em decisões muito importantes. Está? Então, mande você também a sua história abra o seu coração. Qual é a sua dúvida? O que é que lhe magoa? O que é que lhe machuca? O que é que anda tirando o seu sono? Qual é o passo que você precisa tomar na vida que você está sem coragem de tomar? Então, entre em contato conosco aqui no WhatsApp. 9-8-7-4-9-50-40 9-8-7-4-9-50-40 nós votamos amanhã com a procura da felicidade. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se felicidade. Brasil Rádio Globo Estamos apresentando Manhã da Globo com Duarte Júnior Bom dia, bom dia, bom dia da Rádio Globo Ok, são 11 horas e 25 minutos, 11h25 na Globo. E agora, para você que nasceu em 21 de abril, vem aí o dia em que você nasceu. As pessoas nascidas no dia 21 de abril, nada colocam acima do seu bom desempenho e integridade profissional. Sua palavra é sua lei. Como tantos nascidos nesse dia lançam tendências e conhecem o gosto do público, com frequência se dão bem na vida. Podem ter uma vida pessoal tempestuosa, com mais de um casamento e muitos casos amorosos. Os nascidos em 21 de abril tendem a ser muito sensuais, atraídos por sexo, comida, sono e tudo o que está ligado ao prazer. Seus valores pessoais estão em sintonia com a beleza e a harmonia e sua predileção pelas coisas belas, manufaturadas ou naturais e altamente desenvolvida. Sobretudo, as mulheres nascidas nesse dia podem levar algum tempo, até mesmo até o final da faixa dos 30 ou início dos 40 para encontrarem-se na carreira, devido a responsabilidades familiares ou por não saberem onde residem suas habilidades mais promissoras. Uma vez no caminho, entretanto, não podem ser interrompidas. O dia 21 de abril é caracterizado por uma energia feminina especialmente forte. Os nascidos nesse dia têm uma compreensão instintiva do poder e sabem como lidar com ele, como controlá-lo de modo que ele não os controle. Por essa razão, sentem-se à vontade com as classes abastadas e privilegiadas do mundo. Capacidade para manifestar-se de forma negativa, como uma necessidade excessiva de controlar os membros da família, filhos ou companheiros. Os nascidos nesse dia devem dar aos outros algum espaço para respirar ou correm o risco de causar danos graves ao ego daqueles de quem gostam, sobretudo dos filhos. não são demasiadamente compulsivos por trabalho, na verdade, tendem a adiar, mas embora o prazo de entrega possa ser esticado, o trabalho acaba sendo realizado. vamos dar uma passadinha no nosso WhatsApp 987495040 para você mandar o seu alô, para você conversar conosco, para você mandar a sua história no quadro à procura da felicidade. Aqui eu vim perguntando sobre as análises, né, a hora e o local, ok, vou, daqui a pouco respondo para você, tá? Obrigado pela sua participação. Parque dos Coqueiros, minha mãe te ouve todos os dias, minha querida, cadê o seu nome e o nome da sua mãe? Eu quero ter todo o prazer de falar aqui o seu nome e o nome da sua mãe, mas só depende de você. O que eu estou querendo só depende de você. Vamos lá. Oi, amigo, Janaína Madureira, meus irmãos e meu esposo, um abraço, meu marido Luiz no conjunto, Niterói, um abraço para vocês aí também, tá? Muito obrigado pela audiência de vocês. Márcio, estou em casa com a minha família, que Deus te abençoe, tenha um bom dia, você também, toda a sua família também, tá? Um alô para minha esposa Conceição, meus filhos Marlon e Lucas, né, nessa voz marcante da Rádio Globo e do programa Manhã da Globo a todos os ouvintes funcionários da Globo. Tá certo. Obrigado, viu? Obrigado por você estar aqui também, né? Oi, um alô. É é Joane ou Joani? Hein? Hein, menina, responda. Alô? Amor, eu te amo. O que que é isso? A voz da moça foi legal, a voz do rapaz, não gostei muito não. Quer ver? Olha a voz do rapaz. Não, essa voz aí não. Ah, quer ver, ó, aí ó. Olha a voz dele, ó. Alô? Amor, eu te amo. Ah, essa é a voz do cara que atende o telefone com medo. Ele fez assim, ó. Ah, 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 que é isso? é Joane, ah, Creuza, Maria, Pedro, Marcelo e Lourdes. Tá certo. Obrigado por você estar aqui também, viu? Muito obrigado mesmo. Duarte, estou com saudades do seu bom dia, mas eu vou dar bom dia pra você, se você não diz seu nome, ah, me diga seu nome que eu lhe dou bom dia aqui, tá certo? Bom dia, meu amigo, manda um abraço pro meu neto, é, Renan Cabral, é isso? Renan Cabral, Joído do Alicrim, um abraço, Joído, obrigado pela sua audiência também, tá bom? É, ela quer saber se a psicanálise fala para duas pessoas que brigam demais, né? Irani dos Guarapes, fala, querida, fala, a psicanálise vai explicar pra você, ver por que vocês brigam muito, é, a psicanálise explica, por que vocês brigam tanto? as pessoas descobrem cada uma nas análises, as pessoas dizem assim, não, é por si, não, eu não sabia, não, não pode, é, mas você que está dizendo, né? Não sou nem eu que digo, é o paciente que fala, né? Um beijo pra Maria da Avenida 7, que lhe escuta há muito tempo, Fátima Almeida, obrigado pela audiência de vocês, tá bom? Gilvanete, obrigado Gilvanete, obrigado pra você que está em casa nesse feriado nos acompanhando, tá? São tantas mensagens que eu vou ficar devendo aqui um bocado, né? Mas assim, à tarde, às vezes à noite, é mais à noite, eu me sento quieto no canto, aí respondo centenas de mensagens, essas pessoas maravilhosas estão aqui, nos acompanhando todo dia, Shirley, um abraço pra você Shirley, alô meu amigo, meu amigo Cosme, Cosme, tá? Meu querido Cosme, esposo da nossa querida Sidney, vocês me mandaram uma mensagem, tá? Sobram as ideias de trabalho, e eu não respondi, porque eu perdi aqui, tá? Nessas milhares de mensagens aqui, eu perdi a de vocês, tá certo? Mas eu queria que vocês entrassem em contato comigo, porque eu quero, eu quero dar atenção a essa ideia de vocês, viu? Não foi falta de interesse meu não, foi, é porque realmente eu perdi aqui, tá certo? Deixa eu ver aqui mais uma, não esqueçam de dizer o nome, Adriana, Bom dia pra você Adriana, bom feriado pra você, obrigado pela sua participação, tá? Graça, Simplício, é, obrigado, pela sua participação também, tá? Eu vou para o intervalo, e volto daqui a pouco, no Manhã da Globo. Estamos apresentando, com Duarte Júnior. Bom dia, bom dia, bom dia, na Rádio Globo. E agora, cuidando de você, a dica de saúde do Manhã da Globo. Manhã da Globo, cuidando de você. Eu falei, eu falei sobre, há poucos dias eu falei sobre os benefícios da graviola, né? Mas, é, é, impressionante como a graviola chama a atenção, né? É, como tem gente querendo saber a informação sobre a graviola, inclusive pessoas que me pediram, mas que não puderam acompanhar. Então, rapidamente, eu vou passar aqui para vocês, é, alguns dos principais benefícios, que você vai obter, se você consumir graviola, é, mais, regularmente, né? Mais frequentemente. A graviola é uma fruta levemente cítrica e cremosa, que pertence à família das amoras. A polpa branca da graviola tem um perfume suave, que é usado, inclusive, para aromatizar sorvetes. Excelente fonte de vitaminas e minerais. Os seus benefícios incluem prevenção contra doenças do estômago e vermes, diminui a insônia, auxilia no tratamento do diabetes, e gripes e resfriados e outros benefícios, tá? Então, vamos lá. É, prevenção do câncer, prevenção do câncer, a graviola ajuda a diminuir os níveis dos receptores de crescimento epidémico, portanto, impede o desenvolvimento de células cancerígenas. Perda de peso, graviola tem poucas calorias, e fornece uma carga de nutrientes rica em fibras, assim mantém uma pessoa saciada por um bom tempo. As folhas da graviola são usadas para preparo de chá, o que pode ser útil no processo de emagrecimento. Para a pele, excelente benefício para a pele, por ser rica em vitamina C, e que ajuda na eliminação de toxinas do corpo. Com isso, ajuda a pele a ser mais macia e mais suave. E ela também tem propriedades anti-inflamatórias, e pode ajudar a reduzir a acne e furúnculos. A graviola também é rica em polifenóis, flavonoides, que são antioxidantes. Para a pressão arterial, a graviola contém uma quantidade elevada de potássio, e que ajuda na regulação da circulação sanguínea, e, portanto, reduz a pressão arterial. A hipertensão pode ser reduzida, principalmente devido à pressão arterial elevada. Isso aqui, eu até falei essa semana essa frase, e eu continuo sem entender isso aqui. O que significa isso? A hipertensão pode ser reduzida, que ocorre principalmente devido à pressão arterial elevada? Quem escreveu essa frase aqui, é meio malucão, viu? A hipertensão pode ser reduzida, que ocorre principalmente devido à pressão arterial elevada? O que é que é isso? Prevenção do diabetes. Recomendada para prevenir diabetes, rico em fitoquímicos, conhecidos como acetogeninas, esses fitoquímicos poderosos, podem ajudar a regular o nível de açúcar no sangue. Você vê como é importante também. Então, a graviola tem propriedades anti-inflamatórias, e aí no caso é útil contra inchaço e artrite, dor nas articulações e nas costas, rica em fósforo e cálcio, assim ajuda no fortalecimento dos ossos, as possibilidades de osteoporose podem ser reduzidas por sua ingestão, rica em um composto conhecido como triptofano, que ajuda na redução da ansiedade e na depressão, e atua como potenciador de humor e pode promover um sono profundo, e infecção do trato urinário pode ser evitada pelo consumo devido ao seu elevado TO de água. Então, está aí. Muitos benefícios com o consumo mais regular de graviola no seu dia a dia, tá bom? E amanhã tem mais Cuidando de Você, Dicas de Saúde, no Manhã da Globo. Manhã da Globo, cuidando de você. Estamos apresentando... Manhã da Globo Com Duarte Júnior Bom dia, bom dia, bom dia Na Rádio Globo Esmaltes Dote da Cor dos Seus Sonhos Com a linha de Esmaltes Dote, você faz sucesso por onde você for São dezenas de cores incríveis Entre cremosos, transparentes, cintilantes, glíteres, esmaltes dote da Cor dos Seus Sonhos Lá no Betos, na Zona Norte, lá no Panatês, tem almoço a partir de R$10, tá? De segunda a sexta E tem refeições as mais variadas, tá? Pra você Você pode, inclusive, fazer pedidos de refeição lá no Betos Pelo telefone 3214-3373 3214-3373 Um abraço ao pessoal do Betos, tá? Que me acompanha já há mais de 20 anos A menina que mandou aqui um alô no Parque dos Coqueiros é Ana E a mãe é Bia, tá? Ana, um abraço pra você, pra sua mãe Muito obrigado, tá? Porque você acabou de estrear aqui no nosso WhatsApp Rayane de Filipe Camarão Manda um beijos pra avó Damiana, né? Minha tia Elineide Mandou perguntar Minha querida Sobre trabalho Sobre emprego Viu? Você liga 4006-6180 Ou 4006-6185, tá? Mas muito obrigado Por você estar aqui Com o seu sorriso O sorriso dela O sorriso de Rayane É um sorriso discreto Né? Sorriso bem discreto Tô vendo aqui o seu sorriso Olha Um amigo me mandou dizer o seguinte aqui, ó Parabéns pelo seu legado histórico no Rádio Potiguar Minha mãe sempre me fala que conhecia o Natal inteiro através de sua voz Suas descrições projetavam em sua mente toda a realidade natalense Compararia o mito da caverna de Platão Depois eu vou falar sobre o mito de Platão Bem interessante Depois ela morou um tempo aí e viu quantos são valiosas suas informações Sobre a feira Ela pode ser ainda se inspirar em Santa Rita de Cássia Que seguiu Que segundo a tradição católica Se tornou depois de passar uma grande contradição no seu casamento Estamos aqui no assentamento Canoas, Zona Rural de Japi Somos evangélicos Eu sou André Soares, historiador e professor de história Minha mãe é Maria do Carmo Né? É... Ela é Ela é sua ouvinte desde os anos 80 Eu aprendi a admirar seu trabalho também Manda um abraço para minha esposa Jaciele E meu filho André Abner É muito gratificante ouvir um programa tão rico E apresentado com tanta sabedoria Eu tenho um livro publicado Onde referencia um episódio em que você ajudou uma pessoa aqui da região Breve te mando um arquivo digital E quando possível um exemplar É a história de um cantador de viola nordestino Uma biografia Nela eu explico o nordeste de uma maneira mais alinhada com a realidade sertaneja Publiquei em 2013 O título é Cícero Justino Arco-íris de uma vida Cantorias, lugares e memórias de um repentista Ok meu amigo Muito obrigado Por tudo que você falou Fica aguardando Viu? Esse material Tá certo? A caverna A caverna de Platão A que ele se refere É o mito da caverna Né? Platão Platão sugeriu Platão Eu sou um filósofo grego Né? Discípulo de Sócrates E professor de Aristóteles Pra você ver Francisco Júnior A quantas anda A quantas anda A minha filosofia Né? Eu adoro filosofia Eu me formei em jornalismo Eu me formei em psicanálise Mas não tendo Mesmo não tendo me formado em filosofia Meu querido Eu sou fã de filosofia É Platão imaginou uma caverna Na qual as pessoas Vivessem a vida toda lá E só vissem mesmo A sua sombra Projetada na parede Uma sombra provocada Por uma tênue luz Vinda de fora do exterior Né? Então as pessoas ali Acorrentadas Naquela caverna Olhando para aquela parede Vendo só a sombra Aí alguém consegue É Se desvencilar Daquelas correntes E vai lá fora Aí a pessoa fica encantada Fica maravilhada Fica inebriada Com aquele mundo lá fora Que a pessoa nunca havia visto Aí a pessoa volta Né? Pra contar pros outros E ninguém levou a sério Né? Você é um louco Não tem nada lá fora Não existe nada Né? Eu comparo isso Meu querido Já que você falou No mito da caverna de Platão Eu comparo isso A uma pessoa Antes de conhecer Psicanálise Antes de conhecer A psicanálise Eu considero Que você vive Numa caverna E você vive ali Com as suas sombras Que pode Pode ser Os seus medos Pode ser Uma relação De casamento Ruim Pode ser Uma ideia negativa Que você tem Das pessoas E uma ideia negativa De si mesmo Então a psicanálise Ela consegue Tirar você Da sua caverna E você E você consegue Ver um mundo Lá fora Que você não sabia Que existia Essa que é a verdade Esse mundo Esse mundo De sombras Que é a sua vida Até hoje É um mundo Que você Tá aí Na sua caverna Né? E pra sair Da caverna Não é fácil Porque você Não acredita Que tem um mundo Fora da sua caverna Entendeu? É sobre isso Que fala O mito Da caverna De Platão Os gregos Deram uma contribuição Extraordinária A humanidade Extraordinária Essa galerinha aí Que viveu Há cerca de Cinco séculos Antes de Cristo Essa galera Deixou um legado Extraordinário Para a humanidade Espetacular Pena que a religião Entrou em cena Os conceitos judaicos Depois misturou O judaico e o cristão E E nos trouxe Essa visão Essa visão Que a gente tem Hoje do mundo Em que a gente É apenas um verme Exposto do paraíso Exposto do paraíso Condenado ao pecado Essa coisa horrorosa Ele diz o seguinte Ele diz o seguinte Deus é Deus é algo Que está em algum lugar Que não se sabe exatamente onde é Mas a gente tem que procurar Por isso que surgiu Por isso que surgiu a oração A reza O Deus vem até mim Porque já que eu não sou Deus Já que eu não tenho Deus Então Deus vem até mim Né Eu talvez 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 eu achando que Eu sou parte de Deus Eu tivesse mais respeito a Deus O homem tenta se esconder de Deus Por conta desse conceito judaico De que Deus está em algum lugar Escondido olhando para a gente Né E aí a gente vai buscar religião Para a gente ter uma Religião é o que? É religar, né A gente quer religar-se com Deus Aí a gente vai orar A gente vai jejuar A gente vai Pedir perdão dos pecados A gente vai na casa de um profeta Para o profeta dizer O que é que Deus mandou dizer para a gente Esse é um pensamento judaico Tá O judaico cristão pensa assim O grego ele pensava assim Que Deus estava no todo Deus era o tudo Inclusive por isso eles tinham Centenas de deuses Que eles chamavam Tudo era Deus Tudo Deus e Deus e Deus Não acabava mais, né Porque eles tinham a noção Que tudo era Deus Né Eu não estou mandando você ser Politeísta, não Você pode continuar sendo deísta Né Monoteísta Mono Um só Deus Né Não tem problema Mas essa é Essa ideia É preciso que a humanidade repense Essa ideia De um Deus Que está lá fora Inalcançável Né Que você provavelmente Só vai vê-lo na eternidade Depois você morrer Né É como você Por exemplo Você vai no seu automóvel Aí você olha Para um lado Para o outro Não vê o amarelinho Da STTU Aí você diz É rapaz Vou acelerar Vou acelerar Não estou vendo aqui Nenhum pardal Aí você mete bronca Né É Quer dizer O guarda está longe O guarda não está aqui Eu vou cometer um pecadinho Aqui Um pecadinho ali E depois eu converso Mas se você Se você tivesse a ideia Que Deus Eram suas próprias células Os seus próprios neurônios Se Deus estava fazendo parte De todas as suas sinapses neurais Que é o pensamento Aí você Ficava mais constrangido De pecar Né É como aquele aluno Né Que Vai para o banheiro Da escola E às vezes Lá no banheiro O aluno quer fazer Uma besteirinha Né De adolescente É um negócio aí Meio manual Aí Aí o aluno Aí tem assim Aí está escrito Na parede do banheiro Deus está Vendo Aí você já Aguarda o instrumento Né Que é isso É complicado Esse negócio Né Mas eu sou Eu sou fascinado Pelo pensamento grego Extraordinário Espetacular Aquela ideia Do amor De Platão O amor Filia De Aristóteles Né Até chegar no ágape De Cristo Que é o amor Incondicional O amor Por todos É um amor Muito difícil Né Porque Platão Dizia Amor Eros Amor Desejo Claro que Platão Não falou amor Essa palavra Não existia Né Pessoal Não existia A palavra amor Viu Era Eros Né Aí depois Né Que era amor Amor Eros Amor Amor Pelo que você Não tem Amor Desejo Pelo que você Não tem E Aristóteles Amor Filia Amor Pelo que você Já tem Né Aí Cristo Disse Não O negócio Aqui Vamos Vamos complicar Mais aqui Cristo disse Não Jesus falou Assim Amor Por tudo E por todos Aí o negócio Complicou Nós votamos Daqui a pouco No Manhã Da Globo Gente Que homem é esse Estamos apresentando Duarte Júnior Oferecimento Esmalte Dot O esmalte Que acompanha você Saiba mais Sobre a Justiça Federal A Justiça Federal Do Rio Grande do Norte Realiza mais de dez anos O projeto de Ressocialização de presos Através dele Detentos que cumprem Regime semiaberto Trabalham na sessão Judiciária Atuando em serviços Gerais Eles recebem Um salário mínimo Do qual metade Fica com o apenado E a outra metade É guardada Em poupança Valor que ele receberá Após cumprir Toda a pena Esse É mais um projeto Da Justiça Federal Potiguar Que se integra E contribui Com a comunidade Voltamos a apresentar Com Duarte Júnior Bom dia Bom dia Bom dia Na Rádio Globo Ok São onze horas e cinquenta e sete minutos Onze e cinquenta e sete Estou vendo aqui o maior hospital público do Rio Grande do Norte O velho e sofrido Valfredo Gurgel É o primeiro do Nordeste A implantar telemedicina A máquina que possui microfone e câmeras E permite interação de profissionais O método serve como uma segunda opinião Em situações de dúvida Tá Depois eu falarei mais a respeito É muito importante isso Né Um hospital com tantos problemas Problemas já seculares Mas ao mesmo tempo É preciso Aplaudir Né Avanços como esses Pessoal Tá terminando Vocês que mandaram mensagens Continuem mandando O WhatsApp tá comigo o dia inteiro A noite também Tá certo E até amanhã Se Deus quiser